A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aô, Adão Vamos gostar O que a sombra me fez tem Mas não me divertem Vai se levantar Pode ir a minha orquestra Viva toda em festa Quando ela sai para dançar A sua alma já me desceu E o povo adquiriu Na separação Hoje, já lá me diz Se eu ainda não percone Que ela deixe a nossa mão Só você vai ficar só na minha mão Apaga a luz da minha mesa Eu não quero mais Hoje, feliz, toda tristeza Eu não quero mais uma gafa Que hoje eu vou me agarrar Quero dormir para a noite Oito homens te abraçar Pula, Jardim! Pula! Ação, onde vem o espelho A dama de canteiro Que vai se levantar Pode, que é da orquestra Chega a trono e defesa Quando ela sai para a vida A dama de canteiro A dama de canteiro Que vai ser seu Que o povo vai te cuidar A dama de canteiro Hoje, eu choro de sorrir Sem até lindas comer Que ela deixa a voz da cama A voz de canteiro Que vai ser o caçom A dama de canteiro A dama de canteiro Que vai ser o caçom Que vai ser o caçom Que vai ser o caçom É a dia da noite Que vai ser o caçom E tem que ver A tem que ver A tristeza Nada mais A vagabala Que o dia E o dia Acabem Até o domingo Para não vir Oi, tudo que me matou Se a hora de recabou Por esse ódio de mim Agora eu tô aqui Com as motela Abre o cerveja e o condente Tentando de passar pra frente Quem derá? O que você não me confiou Para chorar sem a canela Eu vou trocar meu celular Abre o cerveja e o condente E agora vem vai E aí, tudo que me matou Se eu tenho mais um risco Sem eu, sendo feliz Sem eu, sendo que a minha pena Vai estar no fim A canela Abre o cerveja e o condente Abre o cerveja e o condente Eu vou trocar meu celular Abre o cerveja e o condente Abre o cerveja e o condente A canela Se eu, sendo que o cerveja e o condente Sem eu, sendo que o cerveja e o condente Sem eu, sendo que a minha pena Que a minha pena vai estar com o brilho A canela É de verdade Que eu amo a nossa canela Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular E aí, tudo que me matou E aí, tudo que me matou Eu vou trocar meu celular E aí, tudo que me matou Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular Me levanta tudo no fim Mas me levanta Mais diferente Tiroada, santa Me levanta Mais diferente Tiroada, santa Vamos pra cima De um lado, pro outro Tiroada Isso eu vou trocar Ok Olha o meu feliz Más com Deus sem Deus É o meu feliz Certeza que não tem a vida Falta tudo que vai Tanto em bacalã 1 É isso aí, guri Obrigado, hein Vale pela oportunidade de sobreviver pra minha Tamo junto, compadre Agora desliga o microfone que ele chama o seu a nossa luz aí, turma, você vai ser sempre bem-vindo aqui no palco, tá? Muito obrigado, hein, vamos que vamos, segue firme, não, não é mais ruim pro senhor, ainda vai ter mais coisa, ainda vai ter muita coisa aí, se Deus quiser, bom que não, você vai ser sempre bem-vindo aqui, passando a luz pro Luiz aí, melhor turma, vamos mexer ae, então turma, pega uma peça, olha, pega uma peça, olha, se você quiser ae, 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 ae e ae ae, 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 ae Obrigado.